Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal ps.drone, mais uma vez atualizando obra, atualizando obra, a obra da Economart, rede Economart aqui em GQR, e eu começo com essa imagem, exatamente desse ponto aqui, para fazer uma correção, na semana passada eu passei por aqui, falei que isso aqui seria uma caixa d'água, na verdade na hora eu perguntei para um dos funcionários aqui, dos operários aqui da obra, e ele falou que seria uma caixa d'água, ele confundiu com aquela parte lá do fundo, onde gravamos, falei que seria a caixa d'água, aqui na verdade será a subestação da empresa, para quem não sabe a subestação é onde recebe a energia da companhia elétrica, no caso aqui a Coelba, essa energia, a rede elétrica chega aqui nessa subestação e daqui é distribuído para toda a loja, tá certo? Feito a correção, peço desculpa aí pelo erro, e vamos seguindo em frente para fazer a atualização dessa obra, mais uma vez atualizando obras aqui na cidade de GQR, mais uma vez a obra do Economart, como sempre, uma vez por semana gravamos aqui no Economart, e hoje estamos fazendo essa atualização, já passando por aqui um monte de materiais, como você pode observar aqui embaixo, e já vamos fazendo esse giro aqui, exatamente para você ver que essa parte da cobertura já está bem adiantada, vamos fazendo esse giro aqui, e você já curtindo comigo mais um show de imagem aqui no canal ps.drone, olha só, você vê aqui, essa parte aqui também já bem adiantada, semana passada estava apenas na laje, agora temos já essa parte de cima e essas paredes de cima já sendo erguidas nessa parte aqui, e você vai observando comigo em mais um voo aqui no canal ps.drone, vamos entrar por aqui, vamos fazer um tour aqui por essa área, falando em tour, vai um alô especial ao meu amigo Netão, canal Netão Tour, Avenidas e Rodovias, sempre acompanhando os nossos vídeos, o pessoal do canal Andando Pela Cidade, meu amigo Bimbo, sempre acompanhando os nossos vídeos, Gil Neipasso, o canal Gil Neipasso, Gilmar Lisboa, fazia um bom tempo que eu não mandava alô para essa galera aí, Gilmar Lisboa, canal GQ é Gilmar Lisboa, a minha amiga Ed Iglesias, canal Universo Feminino, pastor Gedeval Almeida, são pessoal aqui de GQ é, que também tem canal no YouTube que posta aí vídeos bacanas em seus canais, olha só, o vento passou aí, levantou uma poeira, e aí vamos seguindo por aqui, vamos entrar nessa parte aqui, pessoal, vamos entrar por aqui, fazer um tour aqui por dentro, na medida que a obra vai crescendo, deixa eu dar uma olhada aqui, que passou uma máquina, deixa eu ver se ela não está vindo para o lado de cá, não, está limpeza aqui, então, feita a observação, vamos entrar por aqui, baixar um pouco mais, vamos passar por baixo aqui, vamos seguir em frente, voando baixo, e como sempre, levando para vocês, imagens de alta qualidade, olha só, uma coisa que eu observei aqui, em nosso plano de voo, tem essa máquina aqui, que é o tesourão, que você já está acostumado a ver, e tem uma outra bem semelhante a ela, aquela amarela lá na frente, amarelo com cor de abóbora, e vamos seguir por aqui, você observando, olha só como está bem adiantada, essa parte da cobertura, e nós vamos, seguindo em frente por aqui, vamos explorar o máximo, tanto que normalmente eu começo os vídeos de fora, hoje eu comecei já praticamente dentro da obra, exatamente para estar pegando o máximo, estar compartilhando com vocês o máximo dessa obra, a do EconoMart, aqui na cidade de Jequié, como eu falei em vídeos anterior, essa é a décima loja da rede EconoMart, a décima loja dessa rede que foi inaugurada, a primeira loja foi inaugurada no ano de 2017, e agora, menos de sete anos depois, que já está, já aí com a sua décima loja, inaugurando a sua décima loja, aqui na, a primeira aqui na cidade de Jequié, vamos seguindo por aqui, olha só, vamos observando essa parte de cima aqui, pessoal, os prendeiros trabalhando aí, acho que nem observaram ainda a presença do drone, vamos chegando aqui, olha só, chegando pertinho, deixa eu ver se eles vão ver o drone, será que vai ter a docinha do drone aqui hoje? Não tem não, pessoal, pessoal, aqui são mais tímidos, a galera da ponte, que geralmente chegava, fazia aquela festa, fazia dancinha, e aqui vamos acompanhando em detalhes essa obra, olha só que top, e hoje eu vou fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal, acompanha sempre os nossos vídeos, acompanha sempre os nossos voos, se ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever, você se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos, bacana, pessoal? Se eu vi um vídeo novo, você já vai estar recebendo a notificação e curtindo mais um show de imagem aqui em nosso canal, você está vendo a imagem balançando um pouco aí? É que está ventando bastante, pessoal, o vento está bem forte, mas estamos voando com o dronezinho, estamos voando hoje com o DJI Mini 3 Pro, o drone que eu uso para fazer esse tipo de voo, os voozinhos mais ousados, os locais mais apertados, é um drone que se comporta muito bem, mesmo com o vento, ele se comporta muito bem, tá, pessoal? Então vamos seguindo por aqui, registrando essas imagens aí, compartilhando com todos vocês que sempre estão nos acompanhando, sempre estão nos seguindo aqui no canal. Pegando nessa outra parte aqui, que também será uma laje, está apenas naquela parte de zinco, que não é zinco, é uma estrutura metálica, onde receberá aquela parte de concreto. Vamos observando aqui, olha só, o grande barato do drone é isso, né? Você sai do ponto A para o ponto B, fazendo esses takes bacanas, e aí compartilhando aí essas imagens, beleza, essas imagens bacanas com todos vocês que sempre têm nos acompanhado aqui no canal. Olha só, o pessoal aí embaixo, não observaram ainda, não perceberam ainda a presença do drone. E vamos acompanhando aqui de cima. Abrindo aqui a imagem, você vai ver essa parte do fundo, a parte do muro aí também já está bem adiantada. É assim, pessoal, como o tempo é curto para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai fazendo esse giro por aqui, compartilhando o máximo, o máximo possível com todos vocês, fazendo esse take aqui, exatamente para você ver que essa parte do muro aqui já está bem adiantada. Olha só que bacana. O pessoal me perguntam sempre com relação a vagas de emprego. Val, e aí, vagas de emprego, como é que vai ser? Vou estar passando nos próximos vídeos, tá? Estou já em contato com o pessoal da gerência do Economart. Nos próximos vídeos eu vou estar passando para vocês como vai funcionar aqui as vagas de emprego, tá certo, pessoal? Essa obra está prevista para... O término da obra está previsto para o início de dezembro, e acredito eu que ainda no mês de dezembro essa loja será inaugurada, tá certo? Essa área aqui que você vê é a área das docas, já falei sobre isso, onde terá aí carga e descargas, ali na frente terá uma balança, deixa eu fazer a aproximação aqui, terá as balanças aqui, nessa área aqui. A esquerda aqui, a esquerda da tela, onde tem essas caixas de isopor aí, será banheiro, será o sanitário aí dos motoristas. Aí, voltando aqui, só para você ter uma geral aqui, essa parte aí do centro aí, essa área mais ampla, será a parte de... Deixa eu seguir por aqui para explicar melhor. Essa área aqui será a área de depósito. Aqui, pessoal, abrindo aqui à esquerda, será o depósito, toda essa área aí, depósito. Aqui, essa área mais escura que você vê aí, câmera fria, já foi aplicado aí um concreto, e também uma manta asfáltica, nessa área aqui, onde serão as câmeras frias. Beleza, pessoal? É isso aí, sempre fazendo esses voos exploratórios, aqui pela obra do Economarte, e deixando todos vocês bem atualizados de tudo o que acontece aqui na obra da loja, dessa loja da Rede Economarte, que está acontecendo aqui na cidade de Jequié. Vamos subir por aqui, vamos... Olha só que imagem. Vamos subindo por aqui, o pessoal trabalhando em cima, vamos pegar o sol de frente, por isso está escurecendo um pouco a imagem aí. Mas olha só que top, pessoal, essa imagem que eu vou compartilhando com vocês nesse voo de hoje. E aí, vale um like, vale um joinha por essa imagem? Já taca o dedo no like, pessoal. Uma imagem como essa dá trabalho para fazer, viu? Olha só, rapaz, vai aí, trabalhando, estamos chegando aqui pertinho e acompanhando em detalhes o trabalho do pessoal aqui que estão fazendo essa parte de cobertura. aqui da loja do Economarte. Olha só que bacana. Sempre mandando um abraço especial a toda essa equipe, equipe nota mil aqui da construção, aqui da obra, desde os engenheiros encarregados de obra, até os operários, sempre nos tratam muito bem, nos recebem muito bem aqui. E isso é bacana demais, pessoal. Você chegar num lugar e ser bem recebido é top demais. Pense no local que eu adoro voar. Olha só, o cara vai fazendo o coraçãozinho ali, sempre comemorando aí a chegada do drone. Isso é bacana demais. Estou puxando de lado aqui, pessoal, mas a altura que eu estou, estou consciente que não tem nada aí na lateral do drone, por isso a gente pode fazer esse giro aqui. Tranquilo. Olha só que bacana. acompanhando em detalhes aí essa construção, a montagem desse telhado. Olha só, vamos descer um pouco mais aqui. Olha só que top. O pessoal vai trabalhando aí e nós vamos acompanhando aqui o trabalho deles. Alô, pessoal, todos aí da equipe do Economart sempre nos apoiando, apoiando o nosso trabalho. isso é bacana demais. Você viu o reconhecimento aí pelo seu trabalho, é legal demais. E o pessoal da Rede Economart sempre nos parabenizando pelo trabalho com as nossas imagens, com os nossos vídeos. E isso é legal demais. Eu agradeço sempre a toda a equipe aí da Rede Economart que sempre tem nos apoiado aqui no canal. Vamos fazendo esse giro aqui, você com uma geral. Olha só, pessoal, por aqui dá para ver que a loja vai ficar muito grande. Viu ficar gigante aqui essa loja. E aí, abrindo aqui, você vê aí, pegando essa imagem, pegando uma geral aqui. Deixa eu dar uma olhada para baixo aqui. Exatamente aqui embaixo é onde vai ficar a caixa d'água. Olha só, rapaz, já tem até uma estrutura ali. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver, deixa eu ver para onde é que eu vou descer aqui. Vai no local como eu esqueço. se você está voando alto. Beleza. Se você vai baixar, você tem que primeiro dar uma observada no local. Agora sim, eu posso puxar de lado aqui e descer. Exatamente porque é certo que eu passei bem próximo fazendo o plano de voo, mas temos várias máquinas trabalhando e as máquinas não ficam só, não ficam em um ponto só. Às vezes elas saem, vai para um lado, para o outro. Vou fazer o seguinte, para melhorar, vou sair aqui e aí, para você não correr o risco de pegar uma máquina, uma máquina pegar o seu drone, aí você tem que observar tudo antes de descer. Se está voando alto, está seguro. Se você está voando baixo, aí tem que ter bastante cuidado. Agora sim, observando, já vi que esse local aqui está tranquilo, olhei para todos os lados. Então vamos chegando aqui, olha só, vamos chegar bem próximo do pessoal aqui. E aqui embaixo, você já vê a estrutura para essa caixa d'água gigante que será montada aqui nessa área e vamos estar acompanhando em detalhes, certo? Provavelmente, na próxima semana, já vamos ter imagem dessa caixa d'água sendo erguida aqui nessa parte, já sendo montada. Você vê aí a parte de... a parte de baixo aí, a parte da estrutura aí da caixa d'água já sendo montada e aí vamos estar acompanhando em detalhes. Isso aqui não é zoom não, viu pessoal? O drone chegou mesmo, bem próximo do pessoal, estamos bem próximos aí dos operários da obra. Olha só, rapaz, olhou ali, deu aquela olhada. Pessoal aqui são tímidos, não são iguais lá da construção da ponte não. O pessoal da ponte, geralmente, quando via o drone, já era todo mundo fazendo a dancinha do drone, fazendo a festa. Deixa eu subir um pouco mais aqui, que está ventando bastante e essa poeira aí pode entrar nos motores do drone. olha só, na semana passada, quando eu perguntei para o rapaz, eu acho que ele confundiu aquela parte da frente com essa aqui, pessoal. Aqui será a casinha das bombas, é onde vai ficar as bombas aí, as bombas d'água. Aí que será interligada a essa caixa d'água gigante, que será montada aqui nessa área. E eu vou estar compartilhando com vocês aí todo esse processo de montagem também dessa caixa d'água. Beleza, pessoal? Eu vou subindo aqui para encerrar o nosso vídeo, sempre agradecendo a todos vocês que têm nos apoiado no canal, você que sempre tem curtido, compartilhado os nossos vídeos. Nesse finalzinho de voo, eu mando um alô especial ao Diger Barro e também ao Caio Costa, ambos vendedores da Honda aqui na cidade de G, que é vendedores aqui da Bahia Sol Motos. Vou sair de zoom out. Esse foi o nosso voo de hoje. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz e até o próximo voo. Tchau! A gente se fala.